Bom, vamos chamar os primeiros de hoje que cantarão as suas poesias. Entrem, por favor, Pedro Bento, Zé da Estrada e Celinho. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme recebê-los neste momento tão especial com o poeta e grande compositor Luiz de Castro. Obrigado, Nezita. A gente que agradece a Deus esse momento tão precioso, que é um início da nossa carreira, junto com o Luiz de Castro, fazendo aquelas músicas bonitas que tocaram em todo o Brasil. E, portanto, o Luiz de Castro está de parabéns com a benção que Deus deu para ele na sua poesia. Porque ele faz de moda de viola, a rumba, e a gente aproveitou tudo o que nós queríamos e ele fazia para a gente. E uma das músicas que deu sucesso, nós vamos cantar agora para ele. Ótimo. Certo? Uma música que nós balançamos as menininhas na época. Então vamos lá. Ternura dos teus beijos, Celinho. Me desprezar, me magoar, é o teu maior prazer, eu sei. Mas, mesmo sendo desprezado de te amar, não deixarei. Tenho esperança que um dia eu vou te compreender. De tudo isso que me faz um dia irás te arrepender. Amor sincero igual ao meu, tu nunca mais encontrarás. Pois sempre te amei e meu maior desejo é te beijar e adormecer com a ternura dos teus beijos. Teu coração aventureiro algum dia cansarás. Amor sincero igual ao meu, tu nunca mais encontrarás. Pois sempre te amei e meu maior desejo é te beijar e adormecer com a ternura dos teus beijos. É te beijar e adormecer com a ternura dos teus beijos. Amor sincero igual ao meu, tu nunca mais encontrarás. Amor sincero igual ao meu, tu nunca mais encontrarás. Olha só, olha, deixa eu perguntar uma coisa para ele, quantas músicas gravadas você tem Luiz de Castro? Olha, a última pesquisa que foi levantada, eu tenho, aí você faz aproximadamente já quatro anos dessa pesquisa, acusou mil quinhentas e oitenta obras gravadas. Nossa senhora! Essas quinhentas são gravadas. Que maravilha! Mas agora eu já gravei mais um ponhadinho de música, né? Nossa! Já está perando por aí umas mil e setecentos por aí. É um número impressionante Luiz, é mesmo. Bom, parabéns, Pedro Bento, Zé da Estrada, Celinho e nosso grande poeta Luiz de Castro. Pedro Bento e Zé da Estrada, quantas músicas gravadas de Luiz de Castro? Seguramente umas quarenta, sem erro, né Luiz? Entre toadas, moda de viola, as músicas boêmicas, as músicas românticas, mais ou menos umas quarenta. Fora os ameaças. O Luiz de Castro viajava com a gente um tempo atrás e todas as viagens, ele vinha com repertório pontino, ensaiava e gravava. Tem vinil que nós gravamos, o vinil inteiro do Luiz de Castro, doze, treze, quinze, quatorze, um montão. Beleza, é um número impressionante, hein? Meu Deus do céu, quanta coisa. Você gostou do montão que eu falei, né? Um montão, um montão é bastante, né? Parabéns, Pedro Bento, Zé da Estrada e nosso grande poeta Luiz de Castro. Obrigado. Vocês viram o que fizeram no viola de mariates? Que lindo. Claro, gravamos porque foi uma coisa maravilhosa e aquilo lá, gravamos em casa para passar por um vídeo para deixar para a eternidade. Muito bonito. Muito bonito, quero agradecer a produção. Valeu. Valeu. É uma época muito séria, né? Da nossa música caipira, sertaneja. Um momento feliz e eu agradeço a Deus mais uma vez essa oportunidade que a produção me dá de eu cantar mais uma vez na sua frente e na frente do Luiz, que é um compositor iluminado e nosso grande amigo. Obrigada. Obrigada. Que tal, Luiz? Gostou? Ah, realmente... Matou a saudade? Oh, mas daí como. É, o Pedro Bento Zé da Estrada, nós viajamos quatro anos juntos e a gente cuidava do repertório dele na época, gravava quatro LP por ano, né, né? Aham. Quatro por ano. E eu era o responsável pelo repertório do Pedro Bento Zé da Estrada. Você falou quarenta músicas, entendeu? Mais ou menos, né? Não, tem muito... Mais ou menos. Tem bem mais, viu? Tem mais? Eles tem o LP que tem onze músicas minhas gravadas. Ah, então vai escondendo o leite aí. O bonito mesmo... Tem aproximadamente, olha, sinceramente falando, tem aproximadamente duzentas obras gravadas do Luiz de Castro. O bonito mesmo... Tem um pouquinho a mais. O bonito mesmo que tá acontecendo no programa aqui, prestando homenagem aos compositores que, infelizmente, algumas emissoras não anunciam os autores, né? E não anuncia nem a nome da dupla. É um gesto muito lindo trazer os compositor aqui pra gente prestar homenagem direto pra eles. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos anos de carreira? Em fevereiro agora vão fazer cinquenta anos de carreira. Em fevereiro agora. Parabéns pra você. Nossa Senhora. Ah! Não é fácil. Parabéns, meninos. Obrigado. E mais uma vez, parabéns, Luiz de Castro. Vamos fazer um intervalo. Vamos lá, então. Preto Velho Sebastião. Ei! Preto Velho Sebastião, escravo do Coronel Fermino, lá da fazenda do Engenho da Água. Preto Bão, bezedor, sabia de tudo. Ouçam sua história. Lá no fundo da varanda, fica aquele fumaceiro. Quando o preto Sebastião, saboeia o seu praieiro. A procedência do fumo, ele sabe pelo cheiro. No seu banco ali sentado, mergulhando no passado, Conta a casa o dia inteiro. Preto Velho Sebastião, Vens, herdou e respeitado. Pura, quebrante e defuso, Se quis ir e mal olhar. Vens, espinha é lá caída. Cobreiro e puxo virado. Simpatia teme sobra. Cura picada de podra. Doutor fica admirado. Sua idade ninguém sabe, Por que não foi registrado. Tá perando o centenário, Mais ou menos aproximado. Respeita todos os costumes, Lá dos seus antes passados. Mas sua crença não muda, O seu galinho de arruda, Tá na orelha pendurado. Ele sente a natureza, E acerta com precisão. A hora de vai chover, Cê vai ter raio ou trovão. Já desvio tempestade, Roda muito furacão. Oxalá guia seus passos, Um ar cheio, um abraço. Preto Velho Sebastião. Uh oh oh. OhAyahla. Uh oh. Obrigada.